E te render, glória, aleluia Eles esclamando, amém Que lindo dia, amém Para os festejar É a saudável, amém Eles esclamando, amém Cantar, se abraçar e dançar Dançar, se abraçar e cantar Saúde e felicidade A todos vão desejar Cantar, se abraçar e dançar Dançar, se abraçar e cantar A todos vão desejar Saúde e cantar, se abraçar O de Ciberias A minha noite, a abril, a do mundo que dará A todos vão desejar A todos vão desejar A todos vão desejar Tira a feira de água E se eu for tanto bom Vai a perema de um cabelo Seu cabelo é lindo demais Menina esse seu jeitinho Conquista qualquer rabo E um beijinho trouxe assim pra relembrar a nossa Boa! No dia dela se dar um beijinho Coração reclama Que beijinho doce Foi ela quem trouxe de longe pra mim Um abraço apertado Suspiro dobrado de amor sem fim Foi, foi, foi O seu jeito de andar A turma desconfiou Com certeza essa menina Fala grossa Se senhor Pedi saia de sandália Que gracinha ela chegou Fica em caixa Trinque traqueze Que zaque Oi, foi, foi 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 Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Ô, ô, ô Olá, meu parceiro, deixa eu ouvir É muito pouco pra nós Três barris, deixa eu ouvir É muito pouco pra nós Quatro barris, deixa eu ouvir Cinco, seis, sete, oito, nove, dez E aí? Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente e não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado E quem vai voltar de madrugada hoje?